Oi gente, eu ensinei com vocês No vídeo de hoje eu trouxe vocês Pra um making of de ensaio fotográfico O que acontece por trás das câmeras E é isso, vamos lá conferir comigo Eu já tô toda arrumada aqui Se você gosta de conteúdo, desarrume comigo Eu gravei um, me arrumando pro dia de hoje Então vou deixar aqui também pra vocês já já que terminar esse vídeo Ir lá assistir, então é isso, vambora Gente, já que estamos Dá oi Fala pra te seguirem lá no Instagram Me segue no Instagram, vão sair lá Gente, a maioria das fotos vão sair lá em primeira mão Show, a gente tá indo pra um caminho que não pode Caralho, eu sou um merda, meu irmão Muito legal Que susto, que acente Vamos passar vergonha na rua Vamos passar vergonha na rua, normal Vou ser saltado aqui, agora a gente vai tirando as primeiras fotos Você na rua, correto, Mori? Correto Vem com a gente As primeiras fotos ficando prontas Linhas maravilhosas Tá ficando muito top Nas lentes de quem? O Alex Calvo Gente, a gente já tirou muita foto boa Meu Deus Já tomou o primeiro esporro É, o primeiro esporro também Começou ótimo já Fica sempre assim A gente tá tirando fotos maravilhosas Vem um esporro Ah, o título do vídeo tem que ser Tirei foto do mercado e olha no que deu Porque ele vai tomar esporro Talvez seja expulso A metade de morro Gente, as fotos externas já acabaram, correto? Sensacionais Vocês nem vão ver o resultado, gente Tá muito boa E agora a gente A gente não, né Eu vou lá trocar de roupa Pra gente fazer as fotos E ela vai ficar tornada Pra gente fazer as fotos dentro do mercado Sério Vitor mais fofo Vitor mais fofo Porque de lei Troquei a roupa Eu acho que o Alex vai matar ela fora Porque ele tá lá Tem uns três anos Troquei o tênis de camelo Diferente E é isso, gente Vamos lá E é isso, gente Primeiro esporro Confere 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 Mas as fotos estão ficando Ele foi educado Ele foi educadinho É o que? Falar o que? Já fala lá no rádio Tem dois miliantes Achando que é alguém Tirando foto na loja Aí já veio o batalhão Tem uns cinco caras Na frente da gente Eu tô me sentindo Placasa de papel Placasa de papel, hein Ai meu Deus Vai cair Coloquei na manseleta No carro De uma opção Que eu não conheço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, que felicidade. Gente, para tudo que eu esqueci do mais importante, o Wallace Convocante tá com uma promoção. Os sites fotográficos estão saindo por apenas 100 reais. Então assim, gente, é muito barato pra você fazer suas fotos. Se você quer ser modelo youtuber, quer fotos profissionais, ou então até pro seu Instagram ficar bonito mesmo, corre lá no Instagram dele que vai tá saindo por 100 reais. E vira e mexe, tem um sorteio, uma promoção lá. E o mais legal de tudo, se você falar que é meu seguidor, ganha 10% de desconto. Então você vai por apenas 90 reais, gente. 90 reais o ensaio fotográfico. Então é isso. Vai lá e garanta o seu já. Segue ele. Vai sair meus fotos lá. Vira e mexe tem promoção. Vira e mexe tem sorteio. Então é isso. Não deixe de seguir ele pra você ficar por dentro de tudo. E fazer esse ensaio também, assim como eu fiz. Beijo. Agora pode ir lá e continuar o vídeo. Então é isso. Vou finalizar o vlog aqui mesmo. Eu dou preguiça de terminar em casa. Então, um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do vlog. Comenta bastante. Segue a gente no Instagram. E é isso. Beijo. Fica honesto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.